Olá turminha do sexto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Márcia Nunes e estou aqui novamente para estudarmos matemática e a nossa aula de hoje é sobre plano cartesiano. Não percam, fiquem ligadinhos. Então vamos lá galerinha, turminha do sexto ano, vamos estudar sobre o plano cartesiano, certo? A primeira pergunta que vocês devem estar fazendo é, mas o que é o plano cartesiano? Então vamos lá. O plano cartesiano ele é um sistema de coordenadas cartesianas mais conhecido como plano cartesiano e ele foi criado por René Descartes, um famoso filósofo físico e matemático francês, certo? Então foi um feito de René Descartes. Agora, quais são as utilizações, quais são as utilizações do sistema de coordenadas cartesianas? Então, na matemática, ela também é utilizada para gráficos de funções, construção de gráficos de funções, mas ela não para por aí, tem outras utilizações também. Uma das suas utilizações também é os estudos estudos geográficos em estudos geográficos. Por quê? Porque vai auxiliar em mapas, localização de longitude, graus de escala, então o plano cartesiano também vai estar ajudando nisso. Não para por aí as suas outras utilizações. Atualmente, também é muito utilizada, certo? Com o sistema de serviços de GPS, onde as localizações dos mapas do GPS usam esse sistema de plano cartesiano também. Então, a tecnologia atual que vocês podem observar que usa a matemática, ok? Então, o plano cartesiano, ele é basicamente... Sim, voltando, gente, à sua utilização, também quando vamos ao cinema, em teatros, podemos utilizar também essas coordenadas do plano cartesiano, porque a localização de cadeiras e assentos utiliza esse mesmo sistema, ok? Então, o plano cartesiano, ele é basicamente composto de duas retas numeradas, certo? Perpendiculares que se cruzam, ó, duas retas numeradas, né? Porque, como a gente observou, na figura do gráfico de funções, ela é numerada. Ó, vou voltar de novo aqui com a imagem... E vocês podem observar, certo? Que ela é numerada. Vai aqui, ó, do 1 até o 6, do 1 até o 4, aqui o lado negativo, certo? Do eixo x, e aqui o lado negativo do eixo y, certo? Então, o sistema de coordenadas do plano cartesiano, basicamente, ele é composto por duas retas numeradas em um único ponto denominado origem, certo? Esse ponto aqui, em que as retas se cruzam, ele é denominado origem. E os pontos que não estão localizados dentro dos eixos, ó, como aqui a gente tá observando, então, eles são chamados de quadrante. Então, pontos, eles estão dentro do quadrante. Então, esse espaço que fica, esses quatro espaços formados dentro dos dois eixos, ele é chamado de quadrante. Observem que, vamos fazer uma atividade daqui a pouco, e vamos observar direitinho esses pontos que ficam aí no quadrante. Então, o sentido que contamos esses quadrantes é o sentido anti-horário. Então, aqui a gente começa, ó, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante, nesse sentido, nessa ordem anti-horária, ok? Então, aqui, é, nós estamos compreendendo, certo? Um pouquinho do sistema de coordenadas cartesianas, certo? O sistema do plano cartesiano cartesiano, é, vimos aqui que ele é composto por dois eixos, o eixo Y, que é conhecido também como o eixo das ordenadas, e o eixo X, que é conhecido como o eixo das abscissas, certo? Também, o ponto que se cruza, que é o ponto de origem, ok? Vocês podem observar aí como ponto de origem, e os quadrantes, que é onde vão ser formados outros pontos para localização. Então, nós vamos fazer um exemplo utilizando o quadro, certo? Nós vamos agora sair desse modo de vídeo, e vamos dar continuidade com o quadro, aonde eu vou colocar um exemplo, um exercíciozinho como exemplo, e vocês vão poder identificar os pontos e marcar essas coordenadas, tá certo? Vamos fazer a localização dessas coordenadas, aprender juntos como é que fazemos essa localização, ok? Fica aqui comigo, assista o vídeo até o final, para que você aprenda.